Adeus ano velho, feliz ano novo! 2020 já chegou e nós do Terra separamos para vocês quatro tendências que devem movimentar o mundo da tecnologia e inovação. Foi em fevereiro de 2019 que a fabricante chinesa de eletrônicos Huawei mostrou para o mundo sua nova aposta para o mercado de smartphones, o Mate X. Sua grande inovação? Uma tela touchscreen dobrável que transforma o celular em um tablet de 8 polegadas. Só no final do ano passado, em novembro, que o celular chegou às lojas chinesas com um preço final de US$ 2.400, algo em torno de R$ 9.600. Pouco depois da Huawei, a fabricante sul-coreana Samsung também entrou na briga pelo novo mercado. Em abril de 2019, a empresa anunciou o Samsung Galaxy Fold. Semelhante ao Mate X, o novo smartphone da Samsung tem tela dobrável e se transforma em um tablet de 7,3 polegadas. Já a venda nos Estados Unidos, o Galaxy Fold também ficou com um preço salgado, chegando ao valor inicial de US$ 1.980, algo em torno de R$ 7.920. Apesar dos preços altos para o consumidor final, a tendência é que em 2020 a indústria de smartphones entre nessa onda das telas dobráveis. Isso tudo com a perspectiva de aquecer o mercado, que, a cada ano que passa, tem estagnado mais. De fato, existem muitas pessoas em posse de um smartphone no mundo inteiro. De acordo com o Banco de Dados Estatiza, são aproximadamente 3 bilhões de usuários de celulares no globo inteiro. No entanto, as vendas de aparelhos celulares não têm apresentado um alto crescimento desde 2013 e 2014, última vez em que as vendas apresentaram alta de dois dígitos. Um dos principais fatores que contribuirão para o aumento da venda de smartphones, segundo a consultoria Gartner, é a expansão das redes de conexão 5G. A expectativa é de que, em 2020, a venda de celulares com capacidade de receber dados 5G atinja a marca de 15 milhões de unidades. Para quem não sabe, o 5G é a quinta geração de conexão sem fio para dados. Essa nova rede possui uma velocidade mais rápida de download, até 20 vezes maior que a do 4G, e um tempo menor de latência, isto é, menor tempo para entrega de dados. No mundo, a expectativa é de que, a partir deste ano até 2025, de acordo com um estudo da companhia sueca Ericsson, 65% da população mundial terá cobertura de quinta geração de conexão sem fio, representando 45% do tráfego mundial de dados. No Brasil, o leilão da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para as faixas de radiofrequência do 5G, foi adiado deste ano para 2021. Então, sem 5G para a gente, até o ano que vem. Não é necessário ter uma conexão ultra rápida como é a do 5G para pensar na proteção dos dados pessoais. Isso porque, segundo o estudo The Digital Universe, em 2020, e dos pesquisadores David Renzel e John Gantz, até o final deste ano, a perspectiva é de que geremos aproximadamente 40 trilhões de gigabytes de dados e informações. Cada transação financeira que fazemos na internet, cada curtida e comentário que publicamos em alguma rede social, ou cada foto que temos no Instagram, tudo isso fica armazenado nos bancos de dados dessas empresas, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram e o seu banco. Sob luz do marco civil da internet, sancionado em 2014 e a perspectiva de evitar que empresas vendam ou utilizem os dados de seus clientes e usuários de maneira imprópria, foi criada a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, a LGPD. Sancionada em agosto de 2018 pelo ex-presidente Michel Temer, a LGPD traça parâmetros legais e objetivos sobre o respeito à privacidade dos usuários e também sobre o consentimento do uso dos dados pessoais. E esse assunto só vai ganhar mais e mais notoriedade em 2020, isso porque as empresas brasileiras precisam se adequar a essa nova lei até agosto deste ano, quando ela vai entrar em vigor. Caso companhias ou instituições não cumpram com a legislação, elas podem sofrer multas simples de até 2% do faturamento, com teto de 50 milhões de reais. Se estamos falando de empresas que tiveram problemas com dados dos seus usuários, nós não podemos deixar de lembrar de Amazon, Apple e Google, que no ano passado se envolveram em polêmicas com suas assistentes virtuais por voz. As empresas donas da Alexa, Siri e do Google Assistente receberam holofotes em 2019 por armazenarem e escutarem conversas de usuários com suas assistentes virtuais. Ao passo que esses problemas de privacidade surgiram, o número de usuários de assistentes virtuais se atingiu uma marca expressiva, pelo menos nos Estados Unidos. São 110 milhões de americanos, de acordo com a estatismo. Aparelhos que possuem os assistentes virtuais embutidos também passaram a fazer sucesso globalmente. A perspectiva desse segmento de mercado, de aparelhos inteligentes para casa, é de crescimento médio de 14% até 2023, quando ele vai atingir 1 bilhão de dólares em receita, conforme previsão da consultoria IDC. A tendência não é só de que passemos a comprar esses novos aparelhos e usar os assistentes por voz em nossos celulares, mas também de que esses softwares sejam acoplados com a casa em que moramos. Já pensou poder pedir para o seu celular desligar a luz do seu quarto ou iniciar a lavagem de suas roupas? É bem capaz que em 2020 nós comecemos a traçar esse caminho. Não temos nenhuma bola de cristal, não sabemos se é isso mesmo que vai acontecer em 2020, mas essas são as nossas apostas. Se não quiser perder nada do mundo da tecnologia e inovação, é só seguir o Téa nas redes sociais. É isso aí, um grande abraço para todos e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri